Gente, olha que maravilha esse SRV 2019 36.900 km rodado Carro com pneu original, estepe nunca desceu O carro é novo, sem detalhes O carro desse você só encontra aqui na Auto Mais Select Olha esse carro Novo, novo, novo Detalhe do carro O estepe desse carro nunca desceu Nunca É zero, o carro é zero Todo original Olha aí O estado de conservação desse carro, gente Vamos ver se eu consigo abrir aqui para mostrar o interior Chave reserva, manual do proprietário Todas as revisões na Newland Carro comprado na Newland Chave presença Start stop O carro é novo demais Vou engatar a câmera de ré aqui para vocês verem Olha Olha a multimídia do carro, como é boa O ar já está gelando Carro todo extra Vale a pena E aí E aí